Música Não sou eu, acho que todos aqui têm a confiança dele, por isso que a seleção vem jogando super bem, passa confiança total para os jogadores para mostrar o seu melhor futebol e isso aí que vem ajudando a nossa seleção a retomar o nosso caminho. Ajuda, eu jogo sempre com o Ilha, então ajuda bastante, mas eu estou há três anos jogando com o Neymar também, jogo com o Firmino, que chegou agora, jogo bastante com o Luiz Gustavo, Fernandinho, então todos os jogadores que estão aqui, a gente gosta muito de jogar um do lado do outro, isso aí ajuda bastante dentro de campo também. É uma qualidade, eu acho que não tem só esses quatro, tem os meninos que vieram também, o Coutinho, o Douglas Costa, todos que jogam ali no meio são muito rápidos, então o futebol brasileiro é esse futebol, é um futebol de qualidade rápida, era assim que está sendo, o Coutinho dele também estava sendo assim, e é importante a movimentação nossa dentro do campo, então a gente vem fazendo isso muito bem, a gente espera que faça isso contra a França também.